É, 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 não vou ficar chorando, é, 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 é Meda me dá pra passar a pé Meu lindo amor, meu tanto, louvando com alegria Até o som olhar A roupa que o coração tá cheio A boca fala que o meu coração tá cheio, tá cheio de amor Tá cheio de amor A boca fala que o meu coração tá cheio, tá cheio A boca fala que o meu coração tá cheio, tá cheio de amor Está cheio de amor Está cheio de amor